Tivemos aí um avanço de uma frente fria vinda do sul do país, ela se deslocou ali pela região sudeste, São Paulo, Minas. Nessa passada ela arrastou a umidade da região norte, né, já estava previsto nessa chuva para quinta-feira à noite, então ela provocou áreas de instabilidade na região centro-sul, ela até avançou mais rapidamente. E com isso tivemos aí alguns locais chuvisqueiros, né, e outros locais uma chuva leve. Nós tivemos 19 milímetros em Jataí, 13 milímetros em Rio Verde, 20 milímetros em Mineiros, aqui na região metropolitana 1 a 3 milímetros, né, mas foi pouco, mas já fez a alegria de muita gente, viu, Lóris? Agora, esse tempo meio fresquinho, ele vai continuar nos próximos dias? Sim, Lóris, aproveitando aí que você está, né, falando do dia dos namorados, né, e nada melhor, né, que um final de semana aí com as temperaturas mais agradáveis, né. Então, na retaguarda dessa frente fria, nós temos aí a massa de ar polar subindo, né, e ela vai jogando aquele vento, aquele ar frio, e esse ar frio vai se propagar na região central do Brasil e no sul do país também, lá vai ter temperaturas bem baixas. E aqui, nós teremos aí, para o domingo, temperaturas no sudoeste chegando até 10 graus de temperatura mínima, viu, Lóris? Lá no sudoeste, então, até 10 graus, ou seja, esse final de semana, final de semana do dia dos namorados aí, a galera pode reservar um vinho que vai estar com uma temperatura boa. É, pode ficar, como se bem juntinhos, o casal, né, e a família ali também curtindo. Eu sei que é dos namorados, mas que são casados também, tá valendo, né, Lóris? É aproveitar esse momento aí para estar junto com a família e junto com a pessoa amada, né. Agora, previsão de algum chuvisco aí ou não? Ó, para o final de semana, sim, ainda há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas, ou chuvisqueiros, né, nas regiões centro-sul do estado de Goiás. Um domingo, sim, na parte em torno de Brasília, cristalina, que nós podemos ter essas pancadas de chuvas. Mas não são muitos milímetros, mas sim, já contribui, Lóris, porque nós estávamos com a umidade relativa do ar muito baixa, chegando praticamente a níveis de alerta, e agora a gente dá uma recuada. Mas essa alegria também passa rápido, né, semana que vem a massa de ar seco já começa a dar as caras novamente e nós voltamos aí para as condições anteriores, aí com umidade baixa e temperaturas mais elevadas.